já estão se preparando é porque sabe que brasileiro bebe né já vai ter que precisar e usar o monte de ambulância e policia policia mente Jesus é muito brasileiro gente é muito brasileiro então é o carnaval o brasileiro e eu posso dizer que a comunidade brasileira em nova york é muito grande muito muito grande então hoje vai ser pelo que eu entendi eu perguntei vai ser jorge e mateus a duplinha sertaneja feminina lá as duas mocinhas lá as rainhas da sofrência esqueci semara e não sei o que qual é o nome mas jorge e mateus eu conheço e adoro o preparativo está todo vapor é um brasileirinho aqui ó o meu lado gente é muita coisa claro eu sabia que nova york brasileiro tem todos os lugares mas eu não sabia que estava iria ter esse evento já tá quebrando meu roteiro do dia mas eu vou dar uma passadinha por aqui rapidamente não e eu não consigo chegar lá perto porque eu não sou vip né não comprei é patrocinar eu não comprei o ingresso é patrocinado pela globo e aí e aí e aí Brasileiros espalhados pelo mundo todo todo o policionamento que New York já se direcionaram pra cá pra segurar que nada aconteça, zoeira, mas tem bastante policiamento e ter a consciência que o pobre tem, essa música eu conheço Feliz, feliz, contendo assim Vamos chegar mais perto aí, ver se a gente consegue pegar alguma coisa Então esse evento aqui vai até altas horas Que o pobre tem seu lugar Todo o policionamento em Nova York já veio pra cá pra segurar que tudo consegue Acredito que vai começar em breve Eles estão cantando em português, eu não estou entendendo nada E aí 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 Chamou o Neymar para cantar o hino, ver se ele sabe. Chamou o Neymar para cantar o hino, ver se ele sabe. Chamou o Neymar para cantar o hino, ver se ele sabe. Chamou o Neymar para cantar. Chamou o Neymar para cantar.